A tática na realidade é um encontro de amigos, como eu tinha comentado inclusive. É muito importante porque a gente vai aprender várias técnicas com profissionais que a gente não tem nem contato na realidade. Então é muito bom porque cada um vai sair daqui com um pouquinho a mais e do jeito que a profissão está crescendo. Eu acho que para o futuro inclusive vai ter um diferencial muito grande para os profissionais que estão aqui. Então eu mesmo convido todo mundo para poder vir. É verdade, para poder aprender um pouquinho a mais cada ano e poder melhorar a sua própria performance do dia a dia.